Nós estamos aqui no nosso velho atalho No velho atalho aqui Vamos já ver se nós batemos nos peixes Estamos aqui na hora do almoço As canoonas, o motor está tudo encostado no jeito Para nós já bater neles e trobar no meio do mundo Vamos descer para aquele sentido ali Descer naquele sentido E aqui está a galera Os cúlios aí Está a galera aí Esse daqui já tomou umas quatro Aquele outro ali ninguém se fala E lá E o sonzinho está aqui Panela de baião aí Tem peixe No jeito aqui já para ir para o óleo Tem outra panela de baião aí já saindo Esse daqui já tomou umas quatro Hoje já está mais animado De que... Eu não sei o que foi isso nele hoje Estão vendo aí Não Projeito aqui O que vale é isso aqui É o que vale É o momento que marca Não é isso? Não é isso? Coisa boa, coisa boa Vai fatia Vai fatia Vai fatia É só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado E o negócio aqui está animado O negócio aqui está animado O negócio aqui está animado